Nada do que foi será De novo do jeito que já foi virar Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como um mar No indivíduo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Quando muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Nadia cantando É muito gostoso Ah, fofa! Uma fofa! Adorei! Gostou? Curtiu? Vocês curtiram ela cantando? Bota nos comentários aí